O Eixão, que eu projeto é Eixão, por isso se chama Chefe nos Eixos. Aí a ideia é essa, trazer a família para o Eixão. Eu estou oferecendo um chawarma, que é o sanduíche árabe, que é um chawarma, que até homenageio ao Eixão Sul, Eixão Norte, que é um chawarma de carne com cebola crocante e queijo, e tem frango com pupunha assada e batata palha e queijo, e tem um buraco do tatu, que é um petit gâteau de chocolate com caldo de maracujá pérola do cerrado, e semifredo de chocolate com castanha do Brasil. Brasília tem uma diversidade muito grande de restaurantes, acaba que você não conhece todos. E aqui é uma oportunidade para você conhecer vários chefes de vários restaurantes de uma vez só. As pessoas têm a oportunidade de conhecer um pouco mais da gastronomia que tem aqui em Brasília e que muitas vezes não é tão acessível, e aqui tem um preço mais popular e você acaba congregando as pessoas a socializar, a conversar, além de aproveitar o espaço do Eixão, do lazer, que você pode brincar atrás dos seus filhos, seus amigos, sua família e comer uma comida boa a um preço acessível. E aí I want to be free to love me.